Música Gilvane Correia Aguiar, 35 anos, estava com esta pistola 380 dentro deste carro que foi parar no canteiro central da avenida Filadelfi Além da arma, este homem estava com este aparelho celular e também com esta caixa de bebida alcoólica Feito também Daniel, além desta arma de fogo, uma pistola 380 com 11 munições, calibre pesado, muito utilizado por delinquentes, assaltantes, pessoas de perfil que aterrorizam a sociedade Nós fizemos a prisão, a detenção deste indivíduo, de posse desta arma e foi apresentada na delegacia Então é mais uma arma fora das ruas de Araguaína, só nesta noite também nós já recuperamos duas motocicletas que foram roubadas E uma já foi restituída para o proprietário e a outra está lá à disposição do proprietário para apanhar na delegacia de plantão Quer dizer, o trabalho da polícia, além de preventivo, é um trabalho também de orientação Porque ele parece que estava embriagado e a polícia, eu diria, até salvou a sua vida Perfeitamente, ele estava exposto a uma situação de risco, né? Alguma pessoa poderia ter passado lá e ter apanhado essa arma Veja bem, ele estava no canteiro central da Avenida Filadélfia, em frente ao posto Toca da Onça Embriagado, não estava conduzindo o veículo, por isso, complemento, que ele não foi autuado pela condução do veículo Quando ingerindo bebida alcoólica, foi autuado só pelo porte da arma de fogo E o fato da arma estar dentro do veículo, mesmo não estando na cintura, configura o porte da arma Porque ele estava conduzindo a arma dentro do veículo, então o crime é do porte de arma de fogo, porte legal Então a pessoa que está conduzindo uma arma dessa, ainda vai ser analisado Mas pode ser um indicativo de pessoas que cometem ou estão na prática de alguma ilicitude aqui na cidade de Araguaína O que foi que aconteceu aí? O acusado de portar arma de fogo, sem registro, foi apresentado na delegacia plantonista E foi liberado após pagar fiança, pois o crime é afiançável O carro estava com a documentação em dia e também foi liberado Segundo a polícia militar, bebida, direção, arma de fogo é uma combinação perigosa